Caros estudantes, seja bem-vindo à disciplina de Recurso Financeiro na escola, no curso de Secretaria Escolar. Os recursos financeiros na escola é o tema que iremos abordar nesta disciplina. Desta forma, vamos compreender, junto com vocês, como se dá a motivação e a participação ativa da comunidade escolar, compreendendo melhor, na primeira competência, os conceitos da criação de uma UX. O que é uma UX? Como se dá a sua organização? Qual a finalidade e a sua importância? Em seguida, na segunda competência, iremos ter conhecimento de alguns documentos específicos do PDDE. O PDDE é o programa do Dinheiro Direto na Escola. É um programa baseado nos princípios constitucionais, poderia dizer o seguinte, onde temos a participação ativa da sociedade, onde a sociedade, por ser um princípio constitucional, a gente vê que ele vai estar participando a sociedade na gestão e fiscalização dos recursos financeiros. Esses recursos são passados para a escola através do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento. E mais na frente, vamos detalhar também como se dá esse planejamento de recursos. Quais as modalidades que são repassadas são repassadas esses recursos? No caso, com referência aos tipos de recursos, de custeio e de capital. E mais adiante, vamos detalhar com precisão como seria a execução do recurso. E, finalmente, vamos falar de um tema de máxima importância, que será a questão da prestação de conta. Prestação de conta essa que é feita pela Uex, que é o representante da escola. Bem, meus queridos alunos, para que todos esses processos sejam consolidados, é de fundamental importância que sejam criados mecanismos de participação, tornando a gestão dos recursos públicos de maneira mais democrática e transparente, buscando a eficiência e a qualidade da educação brasileira. Esperamos que você participe ativamente deste processo, pesquisando, assistindo às aulas, participando do ambiente virtual e realizando as atividades no final de cada competência. Muito obrigado! Desejamos a você um ótimo estudo! Música 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 Música